Esse cara é cirúrgico aqui, esse centro cirúrgico, usa um olisoforme, é um desinfestante que lava esse pectro. Pernalde, tu achou por aqui, tá bom? Eu vou te desistir por toda a família, por todo o TCH, tá bom? Meu caro Pernalde, acho que é o aqui meu caro comandante José. É, eu posso fazer isso. Bruna Viola, Flor Mato Grossense, ofereço para todos os amigos lá em Morro d'Água. Ai que bom, Bruna Viola é demais, né? Curto muito a música dela, já tive o privilégio. Mas a gente vai curtir, sim, acho que tem aí, né, Pipi? Então, daqui a pouquinho... Você que está me escutando agora, preste muita atenção. A Quality Recuperadora de Crédito está aqui para te ajudar a devolver sua noite de sono. Vem com confiança. Você precisa conhecer o café da manhã da padaria Nova União. A partir da... Realmente muito legal, muito bacana. Ok? Mas eu vou pensar nesse aí, viu, o LK seria um, né? O Tóquio High Power, eu vi alguns colegas que tem, um deles acho que é o Ricardo, que tem dois papatango. Acho que tem um desse aí, né? Mas é um linear pouco conhecido, não sei, desculpe se eu estiver sendo ignorante, mas eu não vejo muito desses lineares, né? A gente tem que pensar nisso também, né, Carlão? É... na questão de mercado. Então... Essa, viu, pessoal, que está com um amplificador aí de 15 anos, por exemplo, né? E de repente, quando ele quiser comprar Rússia, ele tem mercado também, né? Tem que ter mercado isso daí, né? A mesma coisa que você compra aí o carro da lá... Daí, né, do Rússia que vocês estão falando ali... E não tem que suar ele, né? Vocês vão morrer lá, e não vai ter o que fazer. Ok? Então é isso aí. Prossiga, meu amigo Mané. Ficou bacana aí a transmissão. Parabéns, viu? E a antena vertical, você pensa nesse modelo que eu te falei, dá uma lida no... E eu vou fazer um vídeo pra você ver como é que a universidade é que vai aqui, de precebo, de tenda... Eu tenho certeza que o seu amigo vai mostrar. Tem 2WG. Tem 2WG, aqui tem 2WG, aqui tem 2WG, aqui tem 2WG. Tem 2WG, aqui tem 2WG. A positiva, hein? Tem 2WG, tem 2WG, tem 2WG, aqui tem 2WG. Aqui tem 2WG. Muito bem ouvido, viu, Léo? Tem 2WG. Tem 2WG, aqui tem 3WG. Tem 3WG, aqui tem 3WG. Tem 3WG, aqui tem 3WG. Tem 3WG. Tem 3WG, aqui tem 3WG. 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 Tem 4WG. 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 E aí E aí E aí Não, 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 não. Eu acho que, em termos de qualidade, eles ainda mantêm boa qualidade em termos de produtos, mas o que eles estão mecançando é a sensação de ter seus clientes. Eles têm trabalhado, eles têm trabalhado, eles têm trabalhado, eles têm trabalhado. E, novamente, eu acho que, meu opinião é que o survival dos produtos não importa. Os produtos, por exemplo, quando falamos sobre Peking Ducks, o survival dos produtos como Peking Ducks não importa. O que importa é a técnica para fazer Peking Ducks. Nós precisamos fazer esse tipo de técnica para sobreviver ao longo prazo. E a minha observação é que as pessoas em Beijing e as pessoas na China, todos gostam de Peking Ducks. Foi o Rappi Travel. Sua saúde em primeiro lugar. Compre agora e viaje depois. É o Rappi89. Rappi Travel. Sua saúde em primeiro lugar. Rappi Travel. Sua saúde em primeiro lugar. Você está ouvindo. Esquenta 89. Rappi Travel. Sua saúde em primeiro lugar. Tão, com tanta velocidade, não com tanta intensidade, como começou a partida. E o time do defesa se arrumou mais, hein? Se acertou mais, praticamente, diminuiu os espaços. E o Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade. Mas individualmente pode um Arrascaeta, um Henrique fazer a diferença. O time do defesa voltou melhor agrupado. Praticamente voltou melhor. E o Flamengo agora não está encontrando tanto espaço como encontraram no primeiro tempo. Valdir Luiz sabe que o Luiz é o som mais forte do Brasil. Microfone na Suda Nacional vai com ele, galera. Está falando tudo para você aqui no Som do Brasil. Um a um é o jogo. Flamengo domina com o Inarão. Levantando o primeiro motor forte mais para o peito do Felipe Luiz. Felipe Luiz, esse aí trata com carinho. Esse é a bola respeita. Ele entrega agora para o jogador que é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, levanta a cabeça, vai tentar... Dois A jung A a o A CIDADE NO BRASIL